Para iniciar a comparação, o Moto G8 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,6 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Moto G8 tem tela Max Vision de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente, do E6 Plus, temos display Max Vision de 6,1 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Moto G8, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 16, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E6 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Moto G8 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o E6 Plus vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 2 ou 4 GB de memória RAM. Além da bateria 4.000, o Moto G8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o E6 Plus conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Moto G8 são as câmeras com inteligência artificial e foco a laser. E os destaques finais do E6 Plus são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. Legal, não é? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.